Quatro. Bajo. É o garante. Um perno. E pam, pam. Ok? Não entendo esse cabelo. Pam, pam. Outra vez. E se me lo saia de memoria. Me hiciste daño. Casi te extraño. E eu pense que um dia te vou olvidar. Mano. Bajo. E pam, pam. Ok? Pero me bajo. Es cadera. Cinco. Seis. Siete. Abajo. Sub. Pim. Quedas. Tres. Y. Um. Dos. Cadera. Y. Abajo. Sub. Oste. Pim. Cente. Du. Mano. Buey. 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 Debra. Seis. 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 Te bloqueé de Insta. Pero por otra cuenta veo tus historias. Y tus números logré. Não sei pra que, se me deixe de memória Me hiciste daño, e assim te extraño E aunque sei que um dia te vou esquecer Aún não o faço, é complicado Todo o que fizemos me gusta recordar Ando manejando por as calles que me desaste Te bloqueei de Insta, pero por outra conta Veo tus historias, tus números logré Não sei pra que, se me deixe de memória Me hiciste daño, e assim te extraño E aunque sei que um dia te vou esquecer Aún não o faço, é complicado Todo o que fizemos me gusta recordar Ando manejando por as calles que me desaste